Tomara que apareça o Leôncio, né, mano? Como é que ele é? É, como é que ele é? Você não se meta nisso! Já deu ordem já, velho. Madeira! Nossa, não tem como ele não conseguir fugir disso, velho. Pô, não é pros caras do tamanho dessa árvore, velho. Pare de picar pau, seu pestinha miserável! Vai falar pra ele parar de picar pau, o cara vai perder a razão de existência. Vamos arrancá-lo! O bom dos desenhos é que ninguém tem visão periférica, mano. O cara virou uma pipa, mano. O velho fiel entra em erupção a qualquer momento. Ah, vamos ver quando que vai entrar em erupção, velho. Bem na hora que eles pararam lá. Põe-me no chão! Otávio! Ele me tá aqui já! Ele coube certinho no buraquinho, velho. É mó pequeno. Põe-se em disfarce de picar pau. O nariz, ele já tem igual, né? E é que falta inventar mais. Esse povo inventa cada coisa. O que eu tô, chefinho? O que? Ele me tô direitinho, velho. Então, o que acha, chefinho? Pô, essa fantasia é perfeita, cara. E sarvelas, né? E logo eu! Que chutão no popote, velho. Ué, o cara enlouqueceu, velho. Ah, e o pica-pau se deu mal, velho. Pô, que saudade do Wally Walrus, mano. Caramba, o cara enlouqueceu, velho. O pica-pau tá biruta, mano. Aí, ó. Ele voltou pra versão, mano, do início. Mas é um filha da p*** esse pica-pau, velho. É, faltou a cela, né, mano? É, mas não tem carimbo. Ah, nós damos um G. Ah, não, velho. Pediu o carimbo, velho. Dá uma carimbada nesse cara. Aí, ele foi burro, velho. Ainda bem que a gente se livrou daquele índio piruta. Homem, mais um espetinho. O pé de pano tá comendo pra caramba, velho. Acho melhor jogar outro. Tá ficando folgado, hein, mano? Churrasquinho pro senhor coiote. Caraca, olha esse desenho do pé de pano aqui, velho. No fundinho aqui, velho. Todo bugado, velho. Isso aí no Papalegos nunca dá certo, cara. É, é uma fantasia pro carnaval. Tomou uma carimbada, velho. Ah, mano, na moral. O disfarce desse cara é inacreditável. Ô, maluco preguiçoso, velho. Nem se esforça, mano. Mano, tanto de carimbada que esse índio já tomou, velho. É, mas onde está o carimbo? Ah, não. Carimbo? Esse cara não aprende, velho. Pediu o carimbo, tomou, velho. Puxa vida, que mansão enorme. Aí, ele invade assim, p*** assim. Você tá querendo ganhar um Oscar, mano? Caraca, eu já não falei nada, mano. Eu só quero uma comidinha antes. Ixi, é uma comida, velho. Não se mete aqui não, eu te arrebento, viu? Te arrebento é f***, velho. Alpiste. Alpiste? Você é um pássaro, né? Cachorrinho que é ossinho? Então vai lá buscarzinho. Agora, só ele ser amigo do cachorro, velho. A história é essa de você se mandar? Ele é um cachorro, não fala? O pica-pau, tudo bem falar, velho. O cachorro não pode. Cachorro burro, ao invés de soltar o pica-pau na hora que ele tocasse a sineta. Nossa, mano. Tem tripofobia agora. Eu vou cercar a minha casa e trazer uma camisa de força. Meu irmão, se isso aí não fosse chantilly, velho. Cuidado com o cão. Essa porcariazinha aí não faz mal uma puga. Agora ele se deu bem, velho. É um titi. Ih, cara. É um but. Esse aí é o cachorro louco, velho. O cachorro persegue até fora da casa, mano. Não aparece o Wally Walrus, mano. Aparecem só esses aleatórios aí. O que é que a gente vai comer, hein, mãe? Olha aqui. Tem torresmo, torta de gambá com milho e tripa de boi. É melhor não comer nada, não. Ora, pai. Não deixou nem um pouquinho pra mim? Você come feito um porco. Tava só amor até agora. Eu vou pegar e caçar pra nós. Comer café com linguiça, velho. Se você quiser mais, vai ter que sair pra caçar. Pois é isso mesmo que eu vou fazer. Vou caçar peru, ungambá, qualquer coisa. Caçar peru. Melhor deixar ela caçar, velho. Mano, ela virou uma anã aqui, velho. Ela era um pouquinho maior, velho. Não foi, não. Você que começou. Foi você que começou. Eu não fui, não. Foi você. Foi você. Parece mineiro conversando. Foi você. Eles me pegaram. Morreram assim em plena juventude. Estou indo. Estou ficando escuro. Vocês sacaram só essa interpretação? Digno de receber um Oscar. Passou um pouco do tom, velho. Foi você, sim. Não fui eu, não. Foi você, sim. Não fui eu, não. Mãe! Bagulho esquisito que ela chama a mulher de mãe, velho. Pois é, nem tem filhos, velho. Tem um porcão aí, velho. Ele pode matar e comer. A não ser que eles falem que tem um porco que nem filho, né? Caraca, o pica-pau vai proporcionar um divórcio, mano. Pelo amor de um cabrito, pai. Não deu nem pra te conhecer. Fala muito igual mineirinho, Zé. Do interior. Não tô, não. Mas tá, sim. Ah, não tô, não. Eu não tô, não. Mas estão bravos por quê, mano? Eu não tô, não. Meu Deus, Zé. Que p*** é essa? Olha terminar esse casamento aí, meu irmão. Tá bem, amigo. É aqui que vai descer. O bom que o episódio já começou no... Já, né? Ei, mas o que está fazendo aí? Que calhorda, velho. Vamos, vamos. Como é que ele conseguiu isso? Mas é um atentado, né, mano? Esse bicho desgraçado. Eu quero uma... Eu quero... Você quis um gatinho, ó, velho. Ele nem falou nada. Vamos lá. Faça um pedido. Ah, eu quero um grande pote de sorvete. Tá de sacanagem, meu irmão. Não gosto de baunilha. Não pode trazer um de chocolate de murango, hein? Murango? Mas ele podia pedir um bolo de murango, velho. Abre com o saído. Dá pra mim, dá. O que p*** de gênio é esse, cara? Chazam! Esse gênio tá de tiração, hein, velho. O gênio virou a maior parça do pica-pau, cara. Eu vou querer um bote. Eu disse bote, não bode! Tem que pronunciar direito, velho. Mas ele anda com a lâmpada como se estivesse no Rio de Janeiro com o celular, mano. Dando o bote aí. O tapete tem gilete na ponta, velho. Que desgraçado, velho. O pica-pau mereceu isso nesse episódio, velho. Na moral. Que show burro. Não cuidou da lâmpada. O cara dança bem, velho. Ah, não, velho. É esse episódio que ele beija o cavalo. Quer dizer, o cavalo beija ele. Olha a carinha do cavalo, mano. Cavalo desgraçado, meu irmão. Descavalado. O cara mordeu um cavalo, mano. Que horroroso. Manda a brasa, pega um pano. Aí já meio ioiô. Pé de pano, conta até quatro. Tomou um carimbo, filho. Pé de pano, você pisou o pé do moço. Eu passei pé de pano, não. Não pé no moço. Caiu o cavalo morrendo, velho. Pé de pano tá de brincadeira, velho. O bicho tá trotando, cara. Parece marcha atlética. Dá um socão nele, velho. Ah, o cara venceu com trapaça, mano. Vem no botico. Olha o bigodinho do cara, velho. Parece o ratinho, velho. Mas você vai pegar um enorme piparote no queixo, se não parar de falar. Puxa, que ranheta. O cara é pior que a mini ranheta, velho. Um peixe bomba vermelho. Peixe bomba vermelho. O cara dormiu com a vara na mão, velho. É melhor eu bater nele com o pau. Estragou o peixe, velho. Parece a Mabel, velho. Ela é uma gracinha. Feche os olhos que eu dou um beijão em você. Que bico feio, velho. Eu ganhando com aquele pica-pau de novo. Que sacanagem, velho. Poder pegar os peixinhos. Bora, por que que não deixa os peixinhos? Alça a mão. Pronto, mano. Resolvido, ô bebê chorão. Conseguiu o peixinho. Finalmente o pica-pau ajudou alguém, né, mano? De acostar o maior. Se fosse o Saitama contra esse mosquito aí, mano. Ele resolvia o problema. Parece que todo seriado, série e desenho tem que ter um episódio da mosca, né, velho? O bicho é imortal, velho? Nossa, mano. Foi bem no furico. Ah, certinho, velho. Parece que o pica-pau tem menos tom forte que o mosquito. Pode esperar aqui, vou preparar a armadilha. Esse é o bigodinho que a pipoquinha gosta, velho. É o bigode que o monarque gosta. Oh, não, meu piano. Você destruiu meu piano. E aí está o mosquito. Vai ter que ressarcir ele, mano. Tudo uma engenhoca e não vai dar certo. O maluco está dando mais prejuízo para o pica-pau do que o mosquito, velho. Ele destruiu a porta também. Ah, para o Oppenheimer? Velha Inglaterra. Meu Deus, que voz de tacuara rachada. Pare aí, mandrião. Mandrião? O que foi que eu fiz? Falou igual um bêbado, velho. Está vendo a coroa lá em cima? É, a coroa de um boboca lá em cima do macho. Que falta de respeito. A coroa desse bobo... Quase que vazou, hein, mano? O pé de panemão é chorão, né, velho? Bem no bumbum, velho. Parece que o pica-pau não apoia a monarquia, velho. Era só se curvar o rei, né, mano? É, ele é contra a monarquia. Imagina se ele conhecesse o Bruno Nayub, velho. Nossa senhora, velho. Baixe o bordão! A espadinha dele no Minecraft. Ele que pediu, velho. E já vamos nós. É, lógico que o coelho não funciona, né, velho? Aí, mano. Pelo menos o Zeckro Bull voltou. Pode nos dizer quem construiu a arca? Exatamente! Não é... Ele falou não! Pode entrar, amigo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Parece a Mabel. Ignorou, mano. Ah, tá. O tanto que o pica-pau já se vestiu de mulher nesse desenho, mano. É brincadeira, cara. Eu acho que eu atrapalhei alguém. Será, velho? Nossa, você quer matar o Zeca, mano? Pare. Buraco na estrada. Exolvido. Melhor que a prefeitura, mano. Aham. A cabana, velho. Toda fudida. Pra parar aí, tem que ser muito burro, velho. Almoço grátis? Não existe almoço grátis, velho. O cara acha que vai conseguir um grude assim. Ah, meu Deus. Eu acho que eu comeria um cavalo hoje. Ah, ele. Coitado do pé de pano. Otário! É, ganhou um pirulito, pelo menos, velho. Eu vou contar na teta. O botãozinho do capeta aí, ó. Caraca, ele não percebeu, velho. O pica-pau saiu da visão dele e não percebeu. E quero que você tome conta das minhas moedas pra mim. Falou, bicho. De você, senhor capitão. Falou, bicho. O Dulley não aparece mais, né, cara? Que saudade dele, velho. E o Wally Walrus, então, nem se fala, né? Ah, é. O Dulley morreu, velho. Ah, de novo o Zeca, velho. Está me interpretando mal, amigo. E o Zeca tá feião, mano. Cadê o corte dele clássico, velho? O corte do Zeca Urubu. Os cria lançavam direto, velho. Caraca, dá pra ouvir daí, velho. Descrando. Parece que não é só o pica-pau que gosta de te vestir de mulher, não, velho. O que aconteceu com a voz dela? Nossa, o que é isso? Tá pior que a Jenny Calamidade, velho. Que serei a baranga do inferno, mano. Sai, miséria. Melhote de cruz credo, mano. É sim, velho. Pior. Olha o tanto de dobrões que tem, cara. Balão? Vale um balão? Eu pensei que fosse um dobrão. Tá falido. O negócio é ele pegar um monte de balão e vender, né, cara? As melhores invenções inúteis. Pô, ele aceitou bem, né, cara? Mas já no tempo tá de boas. Pelo menos não é branco, né? O Gapala? Fechar o Cebola, velho. Quê? Charuto errado. Caraca, tem até câmera lá pra ver o Gapala, velho. Mano, como é que a mulher nessa época tinha esse corpasso? Eu acho que ela vai gostar. Não tem até no que andar, pô. Não cansa. Ó, mini... Eita, velho. Percussão, velho. Pô, tem uma câmera 24 horas ali, mano. Perseguindo o cara. Eita, velho. Eita. Tchau.